Alguns cientistas estão até fazendo testes em algumas pessoas que fazem, né? Enfim, que faz enxerto de cocô. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é aquele vídeo de respondendo perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram, vocês me mandam essas perguntas e eu seleciono as perguntas que mais se repetem ou as perguntas que eu olho e falo nossa, pergunta que é bem interessante. Então eu pego, trago e respondo aqui no YouTube. Eu costumo responder algumas lá no Instagram também, mas lá eu respondo escrito na tela. Aqui no YouTube a gente fala, conversa, troca uma ideia sobre isso. Então se você não me segue no Instagram, me segue por lá pra você me mandar as perguntas por lá e ver as que eu respondo por lá, beleza? Então bora lá que eu já separei e hoje, vocês já viram pelo título do vídeo, que tem pergunta o quê? Polêmica no meio dessa daqui, né? Geralmente tem uma ou outra, mas essa aqui é uma pergunta que se repete bastante e aí eu resolvi responder dessa vez aqui, beleza? Então, primeira pergunta é, por que excitação sem ejaculação provoca dor? Antes disso, só pra quem é novo aqui, eu não sou nenhum profissional da área da saúde, mas pra responder essas perguntas mais ligadas diretamente à área da saúde, eu troco uma ideia com profissionais. Tem um médico, que é estudante de medicina, mas ele já se formou, pra galera que acompanha aqui os vídeos antigos, ele já se formou. Então agora ele é um médico, uma nutricionista, que agora algumas perguntas eu troco uma ideia com ela, uma enfermeira e uma dermatologista, caso eu não tenha falado. Então esse grupo de pessoas, eu troco uma ideia com eles, tiro aquele monte de termo técnico e trago aqui a resposta pra vocês, beleza? Então vamos lá! Essa dor, ela é causada por alguns motivos. Um deles é a questão da pressão ali no peito durante muito tempo, né? Porque geralmente, depois que a gente ejacula, é normal ficar mais flácido. Então acontece aquele relaxamento ali da estrutura genital. Quando não acontece a ejaculação, ele fica ereto. E pro peito ficar ereto, isso é por conta da pressão sanguínea. Então, pra quem ainda não sabe, né? Às vezes nem faz parte da pergunta, mas pra caso você não saiba, o peito fica ereto por causa disso. É como se ele ficasse todo cheio de sangue, com uma pressão muito grande. Então isso faz ele ficar ereto. E aí, essa pressão durante muito tempo, que como não ejaculou, ele não vai ficar flácido. Teoricamente, dizendo assim, essa pressão por um tempo prolongado, faz com que ele fique dolorido. Uma outra coisa que também pode ser, que ajuda, no caso, né? Ficar dolorido, é uma coisa chamada hipertensão do epidídimo, que é o acúmulo de fluídos ali no saco escrotal, né? Porque como não ejaculou, de repente, né? Tá ali só no amasso, tá só, né? Ou nas preliminares, ou... Isso acontece muito com um casal que ainda não tem a relação sexual, né? Que aí tá ali naquele amasso, não tem a relação, então o cara não ejacula, ele só tá ali excitado durante muito tempo. Então isso é... Acaba que são nessas situações que isso acontece. E aí, esse acúmulo, que é chamado de hipertensão do epidídimo, que é o acúmulo de fluído ali no saco escrotal, porque como ele não ejaculou, tá acumulado ali. Então isso também causa um desconforto, que é essa dor, né? Quando acontece a excitação sem a ejaculação. Me diz aí se você já passou por isso e quais as condições que você já passou por isso. E isso costumava, pelo menos comigo, ele costumava ser bem comum nessas situações, sabe? Quando tá naquele amasso, não vai ter a relação, não vai ter, né? Não vai chegar ao ponto de ejacular. Na hora mesmo, ninguém, pelo menos eu na hora, não sentia dor. Mas tipo, ah, beleza, tchau, tchau, quando eu ia pra casa, no caminho de casa, era uma dor insuportável que eu sentia. Então isso não é... não acontece só com você. Então é bem comum acontecer nesse caso que eu falei. Mas me diz aí se você já sentiu essa dor. Em qual caso que você sentiu? Me conta aqui nos comentários e bora trocando uma ideia sobre isso aí. A segunda pergunta que eu separei aqui foi Massagem tântrica e seus benefícios? Esse é um assunto muito vasto que daria um vídeo só sobre massagem tântrica. Eu confesso que eu nunca fiz essa massagem, mas eu tenho muita curiosidade de fazer. Mas eu não sei se falta um pouco de coragem, não sei. Mas eu... sabe aquela coisa, tipo, que eu tenho certeza que algum dia eu vou experimentar essa massagem porque eu acho que ela deve ser bem interessante. E aí, alguns terapeutas, porque, né, massagem tântrica você não vai, como algumas pessoas acham, você não vai num puteiro, não é num prostíbulo, não é numa casa de swing. Podem ser que existem esses lugares que fazem massagem tântrica. Mas a massagem tântrica, geralmente, às vezes, é um espaço que é feito por terapeutas, né? Então são pessoas formadas que têm as técnicas e tal pra poder fazer essa massagem tântrica. Pra quem não sabe, massagem tântrica é aquela que, de fato, a pessoa faz sem roupa e é a massagem no corpo inteiro, incluindo as partes íntimas, tanto pro homem quanto pra mulher. E aí, alguns terapeutas, eu até anotei aqui, dizem que alguns dos benefícios da massagem tântrica são saúde melhorada, irradiação de bloqueios, remediação de disfunção sexual, potencializa o orgasmo e deixa ele maior e mais prolongado, ou seja, mais intenso e durante mais tempo. Geralmente, o orgasmo dura o quê? É coisa de, sei lá, nem um minuto, é bem rápido a parte do orgasmo. Mas com uma massagem tântrica, isso pode durar, sei lá, meia hora, pode ser... As mulheres, né, têm o privilégio de ter orgasmos múltiplos e com uma massagem tântrica, alguns homens conseguem ter esse orgasmo mais prolongado, quase sendo um orgasmo múltiplo. Não chega a ser um orgasmo múltiplo, pelo que eu li. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais direcionado à massagem tântrica, quem sabe o dia que eu fizer, né? A outra coisa também que eles dizem que... Esses terapeutas, né, eles dizem que ele costuma melhorar alguns relacionamentos. Que, né, às vezes a pessoa, né, o casal, tem um bom relacionamento um com o outro, mas não tem uma boa relação sexual. E aí, a massagem tântrica pode desenvolver uma melhora, porque existe a massagem tântrica em casal, ou seja, um faz no outro. Sei lá, você vai lá com a sua namorada, sua esposa, sua noiva, e aí você vai aprender a fazer a massagem nela e ela vai aprender a fazer em você. Claro que isso tem que ser pra pessoas bem desinibidas, né, porque vai estar todo mundo pela não e vai estar o terapeuta ali ensinando como faz a massagem. E aí, me diz aí, se você teria coragem de fazer a massagem tântrica, se você já fez a massagem tântrica, tem um amigo meu, eu confesso que eu fiquei curioso pra fazer essa massagem, depois que eu tava trocando uma ideia com um amigo meu, sei nem se ele vai estar assistindo esse vídeo, mas se você tiver, me manda mensagem lá no WhatsApp. E aí, ele tava me contando que ele costuma fazer com frequência essa massagem tântrica, e ele falou que, assim, é uma das melhores coisas que ele faz na vida dele, que é muito bom, que é relaxante e tal. E aí, eu comecei a ficar curioso de tanto que ele contou e fez propaganda da parada. Agora, bora pra pergunta, que eu separei que é uma das perguntas mais polêmicas desse vídeo e aqui desse canal. E, assim, essa pergunta, ela foi muito feita lá quando eu abri os stories do Instagram, tanto por mulheres quanto por homens também. Então, assim, é, gente, porque tem a galera que acha que só homens que me mandam as perguntas, mas não, existem mulheres também que me mandam as perguntas lá. Eu tô até pensando em começar a responder algumas perguntas, mas direcionadas ao corpo feminino também, tanto por conta das mulheres quanto por conta de alguns homens também entenderem um pouco mais sobre o corpo feminino. Vamos lá, pra pergunta título desse vídeo aqui, que é uma das mais perguntadas, que foi Dar o *** pode ter algum problema de saúde? Então, vamos lá. O sexo por si só, ele não traz nenhum problema de saúde se ele for feito de maneira cuidadosa. Os grandes riscos é por conta da má higiene ou de traumas ali no reto. A questão da má higiene, por quê? Ele pode acabar trazendo infecções, porque ali, essa parte do reto é uma parte colonizada por bactérias. Inclusive, esses dias eu tava ouvindo um podcast que falava sobre o nosso corpo, ele age de forma um dos outros, de forma diferente, por conta das bactérias que a gente tem no nosso intestino. E aí, alguns cientistas estão até fazendo testes, na verdade, isso lá já é feito nos Estados Unidos, em algumas pessoas que fazem, né, enfim, que faz enxerto de cocô. Ou seja, você tem as suas bactérias aí no seu intestino, eu tenho as minhas. E aí, de repente, um cara que ele tem tendência a engordar, isso pode ser causado por conta das bactérias que ele tem no intestino dele. Isso de acordo com um podcast que eu ouvi, foi o Nerdcast. E aí, de repente, por conta das bactérias que uma pessoa tem, de repente uma pessoa obesa, essas bactérias, elas retém muita gordura. Já uma pessoa magra, as bactérias dela eliminam a gordura. E aí, eles começaram a fazer teste de pegar as fezes da pessoa magra e enxertar essas fezes no intestino da pessoa obesa pra poder essas bactérias, né, da pessoa magra que elimina a gordura, meio que fazer parte ali dessa colônia de bactérias do intestino da pessoa obesa. E dessa forma, algumas pessoas tiveram um avanço nessa questão do emagrecimento. Então, essa parte do nosso intestino e do reto é colonizada por bactérias. Então, se não tiver uma higiene bem feita ali, isso pode causar a infecção. E essa infecção pode ser pras duas pessoas, né? Pra quem... Pras duas pessoas, no caso, vocês já entenderam. Por isso que a higiene é muito importante. Então, são as duas coisas, né? A infecção, que eu acabei de falar. E os traumas? Os traumas podem ser hemorróida, fissura no reto e prolapso retal, que é quando a mucosa do reto acaba se exteriorizando. Tanto a infecção quanto os traumas, eles acontecem por conta da mais de higiene, falta de uso de preservativo e falta de lubrificação também durante a prática desse estilo de s***. Existem também a questão da infecção urinária. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso. Foi uma pergunta que me fizeram. E eu já falei. Vou deixar a playlist aqui dos vídeos de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Aqui no card, vai lá. Porque eu já falei também sobre essa questão do s***. Poder causar infecção urinária. Teve até uma caixinha que teve uma mulher que me mandou, que ela falou que ela só conseguia sentir prazer com o s***. Então, isso era uma dúvida muito grande que ela tinha de trazer um problema pra saúde dela e pra saúde do parceiro dela. Então, é isso. Higiene, usar preservativo, né? Eu sei que preservativo é a galera que tem essa questão aí. Mas é importante usar pra se prevenir da infecção urinária e outras infecções que foi o que eu falei lá no outro vídeo. E também a questão da lubrificação. A vagina, quando vai ter o s*** ali, existe a lubrificação natural da vagina. O anjo não tem essa lubrificação natural. Então, por isso que acontece fissura, por isso que pode acontecer de exteriorizar a questão do reto, porque tá no seco. A parada tá sem graxa ali. Então, não dá. Por isso que precisa da lubrificação, beleza? Espero ter tirado as dúvidas. Ficou bem extenso aqui, mas eu tentei ser bem prático direto, tentando de um jeito que o YouTube não bloqueie esse vídeo, como já fez com outros vídeos aqui no canal. Então, por isso que esse vídeo aqui, galera, vocês estão vendo o Pi, tá tirando o áudio. Conversei esses dias com a galera lá pelos stories do Instagram. Essa fase que tá meio complicada de criar conteúdo aqui no YouTube. Porque eles entendem esse vídeo como se fosse um conteúdo adulto, pornográfico. Então, por isso que eu tô botando esses Pi. As imagens aqui do lado, tipo, não dá pra ser tão demonstrativa como eu gostaria que fosse. E como era antes, então sim, né? Tô tendo que fazer essas alterações aí. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me manda ou me manda lá na DM do Instagram, caso você tenha vergonha de deixar aqui. Me segue por lá e é isso aí. Vamos lá. Outra pergunta que eu separei aqui foi Quanto tempo você consegue segurar sem gostar? Gente, vocês e as curiosidades de vocês. Eu fico assim, cara, sério. Eu tenho que fazer um dia aqui, um vídeo, só pegando essas caixinhas de curiosidades, essas perguntas que vocês me fazem diretamente, que eu fico assim, o que isso vai mudar na tua vida? É isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham tirado as dúvidas. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, coloca aqui embaixo. Censura pra você saber o porquê e gravar o porquê que agora tá cheio de Pi. As imagens dêem uma melhorada, é ótimo, né? Dêem uma mudada por conta disso, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!